E não ficando parado, saindo do trabalho para ir almoçar, a gente se depara com essa quantidade de água à margem do rio Paraíba. Olha só, nesse dia 31 de março de 2022, vamos lá, vamos mostrar essa queda d'água. É isso mesmo pessoal, estamos na margem do rio Paraíba. Dentre os municípios de Aroeira e Umbuzeira, aqui a gente encontra essa queda d'água, essa cachoeira, o rio com muita água nesse dia. Aqui não dá para cair dentro não, é? Muita água, era uma quantidade ainda maior, ela está baixando um pouquinho. É o rio Paraíba. Eu vou falar para você, são mais de meu dia, 12h30, estou um pouco com fome, é verdade, mas dá para ficar apreciando aqui. Olha só pessoal, barulho da água nas pedras. Só mostrando mais um pouco, é aqui com certeza, é bastante fundo, não dá para os banhistas aproveitar nesse momento. A não ser se o cabo é meu, que se cair aqui, com certeza, com certeza, vai sofrer aí para sair de dentro dessa água. Ela está bastante forte, e com isso daí pessoal, a gente vai nos despedindo. Um bom final de semana para todos vocês, fiquem todos com Deus e vamos embora almoçar, hein? Valeu galera, aquele abraço.